Bom dia a todos, muito obrigado. É sempre um gosto participar em iniciativas do Sindicato dos Meistados do Ministério Público e designadamente do Congresso e é um gosto também naturalmente ter como parceiros neste painel pessoas como a doutora Maria José Morgado ou o senhor jornalista Luís Rosa. Queria começar por vos dizer que quando nos foi proposto este tema da gestão do processo à luz do princípio da legalidade e comecei a refletir sobre isso, foi com alguma angústia que concluí que provavelmente não teria muito para dizer, especialmente se estivesse em conta que certamente não faria sentido vir aqui falar das poucas restrições, digamos assim, ao princípio da legalidade, designadamente aos arquivamentos do processo ou à suspensão provisória e portanto no pressuposto de que não seria seguramente isso que queriam de nós, comecei por fazer uma revisitação do princípio da legalidade e das limitações existentes para concluir no fundo que a gestão do processo, tendo como sempre tem os limites da lei, está mais, muitas vezes mais, na mão do legislador do que propriamente na mão do magistrado que conduz o processo, sem embargo, dessa gestão do inquérito de que falou também a doutora Maria José Morgado e que tem que ver, claro, com aquele cuidado que temos que ter durante o inquérito na sua gestão, num controle apertado para evitar uma grande dispersão, enfim, da investigação, para ser rigoroso na apensação de processos, para evitar a formação dos megaprocessos, enfim, tudo coisas que de certa forma já ouvimos a doutora Maria José Morgado e por isso eu essa parte não ia repetir. E é só lembrar que no fundo decorre do artigo 219, número 1 da Constituição, este princípio que nos disse que ao Ministério Público compete, nos termos da lei, exercer a ação penal orientada pelo princípio da legalidade, de que resulta no fundo o dever de abrir inquérito e, portanto, de investigar quando o Ministério Público tiver notícia de crime e o dever de acusar e, portanto, de levar a julgamento os casos em que sejam recolhidos indícios suficientes da prática do crime. Por isso, dizia que o âmbito de discricionariedade na gestão do processo pelo Ministério Público é limitado porque não existe uma liberdade de apreciação do Ministério Público relativamente à decisão de investigar ou não e de acusar ou não quando se mostrarem reunidos os pressupostos legais desses deveres. Ou seja, o princípio de oportunidade está, de certa forma, arredado do nosso sistema sem prejuízo das tais limitações ao princípio da legalidade, vinculadas ao prejuízo de certos requisitos, como já referi a tal questão do arquivamento do processo, da suspensão provisória do processo, etc. Por isso se fala, aliás, do nosso sistema como um tal sistema de legalidade aberta. E, portanto, repito, há que concluir que a gestão do processo pelo Ministério Público se terá de fixar dentro das linhas que regem atualmente o nosso direito, ou seja, dentro do paradigma da legalidade, seja através de um melhor cumprimento das normas legais já existentes atinentes à gestão do processo, seja através do aprofundamento dos mecanismos processos de diversão e consenso. E, por isso, eu queria reportar-me agora à gestão de processos, mais do que a gestão de processos em si, embora seja igualmente aplicável a todos os processos, mas, essencialmente, à gestão dos megaprocessos. E, portanto, para essa gestão dos megaprocessos, fui, não havendo muito mais a dizer do que já disse aqui a doutora mas, José Morgado, e eu já reiterei, fui analisar as normas do processo penal, novas, digamos-se, introduzidas pela Lei 94-2021, que, certamente, acharia eu, teria por objetivo claro, permitir uma maior celeridade no andamento dos processos e uma maior eficácia na realização da justiça, sempre reportada à existência dos megaprocessos. E, portanto, o que fui ver em primeiro lugar, o artigo 24, introduzido à nova redação do artigo 24, que, no número 3, é novidade, veio dispor que a conexão não opera quando seja previsível que origine o incumprimento dos prazos de duração máxima da instrução ou retardamento excessivo desta fase processual ou da audiência de julgamento. Enfim, aqui concluí que não será particularmente aplicável esta norma em fase de inquérito, tendo em conta que, se se torna inoperante a conexão quando seja previsível que dela resulte o incumprimento dos prazos de duração máxima da instrução, parece que não será na fase de inquérito, mas sim mais na fase prévia à instrução, que se conseguirá determinar se, efetivamente, haverá o perigo desse retardamento ou não, uma vez que, naturalmente, é em face dos requerimentos de abertura de instrução que se pode aferir do risco de retardamento ou não dos prazos de duração da instrução. E, por outro lado, também, porque, naturalmente, o juiz há de fazer esta apreciação, tendo em conta não só o conteúdo do requerimento, as diligências probatórias requeridas, como também, naturalmente, quais é que ele admite levar a cabo, porque, no fundo, o juiz tem alguma latitude no deferimento ou em deferimento dessas, das diligências requeridas em instrução. E, portanto, parece-me que seria útil refletirmos sobre esta norma, mas, agora sim, já na fase da instrução. Eu reitero que o que aqui se diz, nesta nova, ainda no artigo 24, que também não será particularmente aplicável, ainda, na instrução, a questão da oposição à apensação, porque a experiência diz-nos que não é muito frequente, em fase de instrução, haver apensações de processos. O problema põe-se, primordialmente, na separação de processos. E o problema é, devemos ou não devemos separar o processo. E aí, também há aqui uma alteração introduzida pela Lei 94-2021, que me parece absolutamente relevante, as outras nem por isso, mas esta é absolutamente relevante e não me parece que seja aquilo que já havia escrito uma mera densificação de algo que já resultava da lei, uma explicitação, e não é porque a linha C nos diz, no fundo, nos impõe, dizendo que se a manutenção da conexão põe em risco o cumprimento dos prazos de duração máxima da instrução, como digo, há uma avaliação a fazer na fase da instrução, pelo GIC, não deve determinar-se ou deve ordenar-se a separação de processos. Portanto, impõe-se a separação de processos quando a manutenção da conexão resulta evidente a impossibilidade de cumprimento dos prazos de duração máxima da instrução, que, note-se, mesmo não havendo arguidos presos, é de apenas quatro meses, enfim, de dois ou três, consoante as circunstâncias, se houver arguidos presos ou sob obrigação de permanência na habitação. E esse prazo, aliás, é contado a partir da data do recebimento do requerimento de abertura da instrução e isto tudo resulta do artigo 306 do Código de Processo Penal. E encarando esta separação como um dever verificado, esse juízo de impossibilidade de cumprimento ou de realização da instrução no prazo de quatro meses, facilmente se poderá constituir que isto é uma violenta machadada nos megaprocessos e mesmo a sua total destruição ou desarticulação. Pense-se, por exemplo, na aplicação desta norma a megaprocessos, como o do Grupo Espírito Santo, da Operação Marquês e vários outros. Imagine-se o juiz de instrução recebendo estes processos para a fase da instrução, confrontar-se com um processo que tem dezenas de arguidos, que tem dezenas de requerimentos de instrução e ponderar os quatro meses. Enfim, se cada requerimento de instrução tiver só 10 testemunhas e já nem falo nos documentos e se houver 20 requerimentos de instrução, são 200 testemunhas para inquirir. Se tivermos o bom senso de compreender que o juiz de instrução, para poder realizar estas diligências, tem de conhecer o processo e, portanto, se calhar os quatro meses não lhe chegam para se inteirar do conteúdo do processo, há que perguntar, de facto, como é que é possível, em algum megaprocesso, cumprir o prazo de quatro meses de instrução previstos na lei. E, manifestamente, não é possível. E, não sendo possível, parece resultar da alineação do artigo 30 do Código de Processo Penal, que em face da impossibilidade de cumprimento dos prazos de duração máxima do inquérito, o senhor juiz de instrução deve ordenar a separação de processos. E, depois, a questão seguinte, em que termos deve ser efetuada essa separação? Que aí, claro, o legislador nada diz. Um processo por cada argüido, quando são 28? Um processo por cada crime, quando são, às vezes, dezenas, para não dizer centenas, em relação a cada argüido? E, quando se fala em um processo por cada crime, um processo por cada crime, apesar de vários desses crimes se destinarem a continuar ou ocultar os restantes? E um processo por cada argüido, quando, em muitos dos casos, eles se encontram acusados em situação de clara coautoria? Enfim, parece-nos que seria o fim do processo e o caos perfeito seguir por esta regra, e isto o que viabiliza manifestamente é a impossibilidade, que pelos vistos o legislador pretenderá, a impossibilidade, repetimos, de fazer uma adequada prova dos crimes em causa e de se obterem condenações. É que, frize-se, não é só uma visão e uma compreensão de conjunto da atividade delituosa de todos os argüidos que se perde. Além da indeterminável repetição de diligências, de inquirição das mesmas testemunhas em inúmeros processos, em manifesto prejuízo dos mesmos e da economia processual e do risco de contradição de julgados, conseguir-se-ia, por esta forma de separação de processos, que os argüidos por o mesmo crime ou por crime conexos dos processos separados não tivessem a obrigatoriedade de depor como testemunhas nos outros processos em que não fossem argüidos e que foram separados por força da regra do artigo 133 nº 2 do Código de Processo Penal. O que mais inviabilizaria a prova dos factos, pois sendo argüidos e respondendo conjuntamente, sempre poderiam ter o benefício da confissão ou do arrependimento se aí prestassem declarações, o que continuaria a ser um incentivo, no fundo, que não teriam caso de posessem como testemunhas. Portanto, apetece-me concluir, aqui está uma medida relevante saída do âmbito da Estratégia Nacional Anticorrupção e plasmada na Lei 94-2021. E depois, ainda a propósito desta lei, convidia a perguntar se o legislador não devia antes estar mais interessado, em vez de introduzir uma norma desse tipo, em reconfigurar a fase da instrução. Designadamente, como muitos se têm já falado e solicitado, não falo já em eliminar a fase da instrução, mas em reduzi-la ou reconduzi-la a um debate instrutório. A um debate instrutório, no fundo, em termos mais ou menos idênticos aos atuais, traduzido numa discussão perante o juiz, por forma oral e contraditória, soube-se no decurso do inquérito o resultado de indícios de factos e elementos de direitos suficientes para justificar a submissão do arguido a julgamento. Estou a reportar-me, obviamente, à instrução a requerimento do arguido. Além desta situação, também queria dizer-vos que na alteração, esta tal alteração da linha C do artigo 30 do Código de Processo Penal, também refere que a separação de processos se impõe quando houver o risco de cumprimento, não só dos prazos de duração máxima da instrução, como também quando puder retardar excessivamente a audiência de julgamento. Frise-se que já havia uma alínea que se mantém, onde se aponta para a separação de processos, quando a conexão puder retardar excessivamente o julgamento de qualquer dos arguidos. Aqui um pouco orientado para poder retardar um pouco o início do julgamento, leria eu. Agora, vai-se frisar que, além disso, não pode retardar excessivamente a audiência de julgamento, o que parece apontar no sentido da duração da audiência de julgamento. Ora, que megaprocesso é que não retarda, enfim, bastante a audiência de julgamento? Se se prevê que um julgamento vai durar dois ou três anos, é imperativo separar os processos, felizmente aqui não há um prazo de duração máxima do julgamento e, por isso, nesta parte, a norma pode, vá lá, ser, de certa forma, interpretada com outra latitude que não a tal norma relativa à instrução. E depois, ainda na fase de julgamento, claro que já não vou falar daquilo que está dito e repetido, não é possível, não é desejável que num julgamento do megaprocesso não haja, até lá e iniciada anteriormente, uma articulação entre o Ministério Público do Inquérito e o Ministério Público do julgamento, uma vez que também não perfilho particularmente a ideia de que o acusador deve fazer o julgamento, até porque hoje em dia há uma grande especialização e, portanto, quem está à vontade no inquérito pode não estar à vontade no julgamento, quem está à vontade no julgamento pode não estar à vontade no inquérito e, portanto, mais do que essa regra e essa ideia que alguns políticos, por vezes, aduzem e que significa apenas que não percebem nada da organização judiciária, seria claramente resolvida com articulação, se necessária presença conjunta, em audiência de julgamento dos magistrados do Ministério Público que estiveram na investigação. Depois, também, com vista à obtenção de um julgamento célere e de uma maior eficiência da Justiça, interessa já agora perguntar se não teria sido mais razoável o legislador ter adotado no nosso processo penal os acordos sobre a sentença e fixar o seu regime legal com o que se alcançaria, seguramente, o pretendido objetivo da solidariedade e economia processual valores inerentes ao princípio constitucional do Estado de Direito. Aliás, existindo entre corguidos no processo a não aceitação por uma parte deles da proposta de acordo, a relevância jurídica disto seria o prosseguimento do processo quanto aos outros orgulhos que não entraram no acordo. Depois, questão interessante, que me parece interessante e que teria que ser resolvida, era definir também se as declarações prestadas no momento da confissão pelos corguidos que confessam, isto porque, enfim, sabemos que a orientação ou a defesa dos acordos sobre a sentença tem por base a confissão integral e sem reservas dos factos imputados ao orgulho. Depois, por isso é que depois se pôria a questão, seria útil, enfim, que também fosse ponderada, que se as declarações proferidas no momento da confissão pelos corguidos que tenham aceito o acordo proposto, podiam servir ou não, e em que termos, com o meio de prova contra aqueles que não aceitaram e preferiram submeter-se a um julgamento completo. Seria questão a resolver pelo legislador, sendo certo que caso não aceitassem prestar esclarecimento sobre os factos confessados, a solicitação dos outros argüidos, obviamente não poderia a sua confissão ser valorada, como o próprio Código de Processo Penal já prevê no artigo 345, número 4. Mas a prestação de declarações e de esclarecimentos pelos argüidos que confessaram poderia também ser integrada eventualmente no acordo sobre a sentença ou sobre a pena, integraria, digamos, uma espécie de natureza premial, também aí a ponderar depois pelo juiz ou pelo tribunal coletivo, sendo o caso, na medida da pena que fosse previamente acordada relativamente a estes argüidos. Enfim, trata-se de soluções complexas, não suficientemente debatidas, mas que seria útil trazer para o campo da discussão. Enfim, e dizendo-vos isto, concluiria dizendo que são estas perplexidades e bem assim algumas notas para reflexão, que não soluções, que vos queria aqui deixar e agradecer-vos naturalmente pela atenção que me prestaram. Muito obrigado.